Passe pro Rafinha, vai tentar o cruzamento, mandou pra área, reduzir de cabeça, na sobra conseguiu tirar de cabeça por ali. O Cícero tem rebote, bomba pro gol, espalma Rafael! Teve finalização boa do Carlos Alberto, uma bomba que obrigou o Rafael a fazer boa defesa. Faz o passe pelo meio, Cícero fez o giro, olhou pro gol, arriscou o chute! A defesa do Ivan soltou, chegou dividindo, o Atro tá pitando, tá parando. E vamos rever, um ótimo chute, impedimento não houve. Neymar tá reclamando ali da distância da barreira, tem o Cícero também pra bater na bola, batiu pra bola, Neymar bateu colocado, jogou por cima. Boa devolução do Miralhes pro Felipe Anderson dentro da área, bateu, buscando o cantinho esquerdo e mandou na rede por fora. Marcos Vinícius! E a bola passou à direita, dando um susto no Rafael! Foi chegando e arriscou de longe, a bola passou, zumbindo! Autorizou o Márcio Chagas, Neymar! E a bola passou à esquerda! Tentou o canto baixo, o Neymar, e buscou o canto do goleiro. Olha a bola sobrando pro Cícero, arranca, traz a equipe do Santos, tocou pro Miralhes, preparou o chute, bateu cruzado, a bola desviou! E vai pela linha e o fundo é esse canteio! Vem jogada aérea aí pra equipe do Jundili. Cinco minutos do segundo tempo, levantamento, desviu de cabeça do Rafael! Ganhou no alto, tocou de cabeça mais um, Rafael acompanhou certinho. Levou pra área, fez o cruzamento, canuzou o Beto pro meio, Ligueira! Pra fora, inacreditável, Ligueira! De frente pro gol, Martim Ligueira! Estreando com a camisa do Joinville, pode já ganhar de presente, mas do inacreditável futebol clube também. Ele teria passado por um sequestro relâmpago, relâmpago pra justificar o atraso. Vamos ver essa tentativa do chute cruzado, defendeu o Rafael! E tinha posição legal! Tá preparado o Marcos Assunção, partiu pra bola, perna à direita, fez o levantamento, desviu! Gol! O do Santos! Turval, camisa número seis! Turval faz um para o Santos, zero pro Joinville.